Fala aí galera, aqui fala Rodrigues Game Mostrando um pouco de todos os trajetos aí na minha batalha Fazendo a minha casinha devagarinho, não é fácil Só pra quem pega no pesado mesmo sabe Que as coisas não é fácil, é uma luta Mas aprendi muita coisa aí longo do tempo aí Fazendo as minhas coisas E é muito prazeroso a gente correr atrás e fazer as coisas aí E a gente vê a conquista Que a gente aprendeu, que a gente pode fazer sozinho Isso é muito gratificante Então se você quer uma coisa, você corre atrás Isso é pra qualquer pessoa Se você correr, você vai conquistar o seu sonho Vai aparecer as suas coisas Não precisa ter inveja do próximo Conquiste, porque não é fácil Nada vai vir da noite pro dia Se você não correr atrás E realizar o seu sonho e batalhar É isso aí galera Tudo de bom pra vocês E desejo o melhor pra todo mundo Não tem inveja de ninguém E é aquela coisa que eu digo Corra atrás das suas coisas Que vai aparecer Agora se você não correr Não vai aparecer nada Vai continuar Aí a mesma coisa Um abraço Tudo de bom E aí Música